Estavam podendo viver o agora de Jesus na vida deles, porque eles estavam preocupados com coisas que eles não estavam vendo, presos a coisas que estavam dando errado, entristecidos, como é que está o teu coração hoje? Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua comunhão com Deus hoje? Seu coração está ardendo? Seu coração está fervendo? Você acredita que a palavra de Deus é Deus falando com você? Como é que está isso? Porque se você crer, então pode ter certeza que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, nada vai ficar para trás. Hoje as coisas podem estar bem diferentes do que você imaginou, mas isso não quer dizer que Ele não esteja operando, de repente esse é o caminho, faz parte do projeto dEle, não fazia do seu, não fazia do meu, está vivendo coisas que eu estou vivendo hoje, está sentindo coisas que eu estou sentindo hoje, mas já fazia parte de todo o plano que Ele tem para a nossa vida, e a gente vai chegar onde Ele tem preparado para a gente, mas a gente tem que permanecer firme com Ele.